A habitação se faz com diálogo continuado, com respeito ao morador, em uma presença constante, entendendo que o morador, que o sebastianense, precisa ter um local digno para morar. Filipe Augusto, o seu partido e o governador do seu estado vai demolir 7 mil casas no litoral norte. Em São Sebastião, aproximadamente 3 mil e 3 mil e 500 casas no município de São Sebastião. Investimentos também na criação da unidade do deficiente físico, avançando nas questões da saúde. Eu quero ver como vai ser feito isso, porque o governo que o Felipe Augusto quer representar em São Sebastião é o governo do estado, é o governo do PSDB. E a saúde no estado é uma lástima, todo mundo sabe disso, né? No nosso governo, responsabilidade com habitação é prioridade. O candidato do PSDB, ele não participou nem sequer da audiência pública do contorno, não sei onde ele estava. Uma questão tão conflitante que vão sair 400 a 500 casas lá no meu bairro, na Topolândia, onde moram 20 mil pessoas. Eu só queria saber onde é que vão parar essas pessoas. Porque a indenização vai ser uma mixaria, desse tamanho assim, e o governo ainda vai pôr no precatório. Deve, não nega, e vai pagar quando quiser. Todo mundo sabe disso. Todo mundo lembra. Eu tenho medo que São Sebastião se torne um pinheirinho da vida. Todo mundo sabe o que é que aconteceu em pinheirinho. Porque o conflito é grande, são 3 mil e 500 casas que vão ser demolidas no município de São Sebastião, que faz parte do projeto neoliberal do governo, do PSDB, do estado de São Paulo, que o Felipe Augusto quer representar em São Sebastião. Conte conosco, por uma cidade melhor. Tem muita gente em São Sebastião que pergunta onde é que o candidato do PSDB mora. Se mora em São Sebastião ou se mora em Caraguatatuba. Isso realmente é uma dúvida muito grande, né? E muita gente não o conhece. Então é muito interessante, porque o candidato da renovação está pregando uma renovação com tanta gente velha, com tanta gente considerada o refugio da política sebastianense que está com ele. 10 segundos. Eu vejo que São Sebastião precisa tomar muito cuidado, porque não dá para fazer aventura com um político inexperiente.